Música Parlamento Nacional Russo Govarno rala investigação para o funcionário NB rala cobrança ilegal. O Parlamento Nacional lamenta a publicação com o tratamento documento terá informação que espalha a rede social, funcionário público Sira, rala cobrança, ouçam a cidadão que trata documento, serviço e a diáspora. Lhe o se plenário, segundo o Parlamento Nacional, o seu governo, que investiga o funcionário Sira e a direção nacional no CFOPE. Também desconfia o acto e envolvemos o funcionário Sira. E também divulga o remédio social. Cobrança ilegal, não é? O governo tem que ter atenção para o funcionário NB rala cobrança. Os dados são interessados. O trabalho de que os trabalhadores também são integrados, o sistema de recrutamento, se for pendada, tem que ter atenção. E o país não se dá para o funcionário. E o país não se dá para o funcionário NB rala cobrança. E o país não se dá para o funcionário NB rala. Então, se o governo é um crime NB rala, o governo tem que ter atenção e a vítima se dá para o queixo. Mas se a vítima se senta com o direito, pronto, se a vítima contribui. E não é uma corrupção passiva. Se for funcionário público, se for corrupção ativa, ou se entrega a corrupção passiva, ou se for corrupção passiva. Então, se for contribuir, se for funcionário, aceita que se for corrupção ativa, nem ela merece retar. Se for funcionário público, nem o direito de retar ao São José, nem o salário. Sobre questões levantadas pelas deputadas Angelina. Primeiro, sobre cobranças ilegais. Queria dizer que concordo também para, talvez, sugerir uma investigação, porque não é a primeira vez que ouvirmos problemas sobre cobranças ilegais, mas há muitas vezes ouvir isso. Portanto, a deputada tem a razão, mas depois podia sugerir ao governo para fazer uma investigação. Presidente do Parlamento Nacional, o nosso cidadão, o SIRNB, se a vítima do acto de cobrança ilegal, atua a queixa da parte competente, não é? Prejudicado que faça a queixa as instituições do Estado para tomar conta. Não podemos agora deitar para o ar. E quem é que vai à procura dos factos? Somos deputados que representamos o povo. Segundo, sobre a Cefope, que os beneficiários façam a queixa. Participam a queixa. O Código Penal, o artigo Atos Rua Sianurresenroa, quando a corrupção passiva, o acto ilícito prevê funcionário NB, nhe arrasa, com a Rode-Emaceluk, com a autorização e a ratificação, o uso de 5 vantagens de Roma, com a Rode-Emaceluk, se retenham pela prisão de Nantolo, ou com a Rode-Emaceluk, no artigo Atos Rua Sianurresenrat, quando a corrupção ativa, prevê MNB, nhe arrasa, com a Rode-Emaceluk, com a autorização, com a ratificação, foca e promete ao funcionário que o funcionário nhe aconhece, vantagens patrimonial, nhe funcionário nhe, laia direito, atu-retan, se retenham pela prisão de Nantolo, ou de Nantolo, Romano Neves, Jameiro Santos, XMN.